O PSOL sai armado para enfrentar a conjuntura, eleger uma nova direção, indicou o próximo candidato a presidente da República do PSOL, Randolfo Rodrigues, um grande nome para ocupar o espaço à esquerda que está dado aí na conjuntura, um grande espaço nas lutas e na institucionalidade. Eu espero que a gente tenha resultados fabulosos para 2014. Nós estamos o ano que vem debaixo de uma crise econômica latente, com candidaturas que são candidaturas mais conservadoras do que o governo. Então a proposta de esquerda para a macroeconomia é do PSOL, para os direitos sociais é do PSOL. A defesa dos povos indígenas contra o racismo, a homofobia, a defesa da luta das mulheres, a juventude pode estar com o PSOL. A candidatura de Randolfo Rodrigues se identifica com as jornadas de junho, com a sua mobilização e também com as conquistas que são necessárias na educação, na saúde, no transporte, na moradia, tendo certeza que nós precisamos mudar a macroeconomia brasileira. Então o PSOL em 2014 vai fazer bonito. Eu acho que a tarefa principal desse congresso, que foi cumprida, e a tarefa da nova executiva que eu vou presidir, é colocar o partido para fora. As pesquisas mostram que 62% dos eleitores querem mudança e ainda estão em alguma candidatura já apresentada. O lançamento de uma candidatura alternativa do PSOL vai ser a principal tarefa, a construção do programa. E a executiva nacional vai conduzir esse processo de garantir que toda a militância se engaje, mas que principalmente junte outras pessoas que se sinalizam com mudança, que querem mudança no Brasil, que não são filiadas no PSOL, mas que querem uma candidatura competitiva. E a principal tarefa nossa vai ser unir o partido, mas principalmente unir as pessoas que querem mudança em torno da candidatura do Randolfo.